Música 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 Muita gente ainda tem dúvida do que é a Hot House, né? É engraçado que eu respondo as mensagens do WhatsApp, é a pergunta que muita gente faz, é uma sauna, é um hotel que a gente veio do projeto Rainbow, é um cruise, não gente, a Hot é uma casa de shows. É mais intimista? Bem intimista, né, que me lembra, que vem das minhas experiências, minha e do AM, são do papo mix, então assim, eu costumo dizer que é aquilo que eu via na noite, que eu achava legal, o que eu não achava legal eu tentei corrigir aqui, então eu lembro muito do palco da Nostro Mundo, que o Google Boy, que o artista ia bem próximo ao público, então aqui a gente tem essa coisa de bem próximo, né? Essa coisa de você sentar, conversar, bater papo, às vezes você gosta de um Google Boy, como dele pra sentar com você, bate um papo, e é um momento assim de descontração. Acho que se a gente fosse definir o que seria a Hot House, primeiro é uma casa de amigos, né, porque só vem gente legal, pessoas que se conhecem, pessoas que a gente passa a conhecer, porque muita gente nova, né, tem um público rotativo grande também. Toda vez que eu venho aqui, eu conheço alguém novo, né, mas é uma casa interativa em todos os sentidos, né, onde os artistas vão ficar próximos do público, os gogoboys e os strippers vão ficar próximos do público, os atores e os interativos também. Então, é pra se divertir, né? Deixa o julgamento e a vergonha do lado de fora, porque isso é importante dizer, que desse lado de dentro, desse nosso clubinho, não cabe apontamento, julgamento, todo mundo pode ser feliz e tá tudo bem. Então, eu acho que essa essência é a essência da Hot. E aí, até quando eu falo com você sempre, a gente trouxe aquilo que a gente achava que era errado em outros lugares, a gente trouxe de outra maneira. Então, primeiro, eu trago a valorização do gogoboy. Todo mundo consome o gogoboy. A gente vê, hoje, artistas famosos, clipe, todo mundo tem gogoboy, mas ninguém valorizava a figura do gogoboy. Tanto que antigamente eles usavam nomes falsos, a família não poderia saber. Hoje, as pessoas vestem a camisa com orgulho. O gogoboy é um dos símbolos aí das peças. Não, você faz os flyers com a imagem deles, com o nome deles. Eu lembro que na época da nossa, e você fez flyer durante anos, as casas não gostavam de usar a foto. Eram sempre fotos de… E nem o próprio gogoboy gostava, viu, gente? Gente, então, essa é a minha prioridade. O gogoboy, ah, eu não posso aparecer, então nem apareça aqui na Hot. Pois é. Porque aqui é uma coisa que eu faço. E a coisa do show de sexo, gente. Todo mundo consome sexo, todo mundo faz sexo. E aí, o que acontece? Também vem da minha trajetória de, às vezes, cobrir show de sexo antigamente, na nossa, na Planet, que tinha, né? Alexandre Senna já tá aqui, você arrumando, daqui a pouquinho. Sexo no palco, é isso mesmo? É, sexo no palco aí, que a gente tem feito todas as sextas-feiras, como a gente tinha comentado em outra entrevista, né? Não, não, eu tô sentindo uma coisa aqui do lado. E aí, era tudo muito escondido, como se fosse uma coisa errada. O gogoboy, o ator pornô que fazia show de sexo, era criticado, era aquilo. Não, eu falei, vamos mudar isso, sabe? Pelo menos é o que eu acredito. Se não der certo, pelo menos eu tentei, né? Porque hoje é muito fácil a gente falar e não tentar. Quando a gente fala do tabu, né, do sexo, que ainda existe, infelizmente, né, porque as pessoas tentam deturpar, sujar muito essa questão do sexo. Primeiro que a gente não pode esquecer. Nós somos seres sociais, mas somos seres sexuais também. Alguns gostam com mais intensidade, outros menos, e tá tudo bem. Mas o que a gente precisa é desmistificar essa história de que isso é algo menor, que é algo pejorativo. E realmente a Hot traz isso, dá protagonismo também para os atores pornô, porque a gente sabe que no X tá todo mundo lá. Tá todo mundo vendo conteúdo, tá todo mundo comprando conteúdo, e aqui na Hot você tem a oportunidade, além de tudo, de ver isso ao vivo. E se você gosta, seja bem-vindo, dia 30 agora aqui na Hot House, três anos. Eu já estou muito ansiosa, porque eu acho que de agora até o final do ano, as pessoas já entram mais nessa vibe da celebração, da festa. E eu acho que a gente tem que usar todos os motivos para celebrar mesmo. Acho que a vida pode ser festa, acho que a vida tem que ser barulho, tem que ser música, tem que ser agitação. Porque as preocupações e os problemas que todos nós temos já consomem muito do nosso dia a dia. Então vem exercer a sua liberdade e ser feliz na Hot House. Acabei de arrumar de papo.